O que é a Playstation 5? Bom, toda a gente sabe que foi anunciada oficialmente, ou melhor, foram revelados alguns detalhes técnicos, não foi uma apresentação oficial, foi uma entrevista exclusiva à Wired, vou deixar o link depois na descrição porque foi mesmo exclusivo de uma entrevista ao Mark Cerny à Wired. Para quem não sabe, o Mark Cerny é o arquiteto principal da Playstation, aliás, se alguém que conhece a Playstation é ele, ele produziu a Playstation 3, a Playstation 4 e a Playstation 5, será ele outra vez à frente. E para quem não sabe, ele é também, obviamente, produtor de videojogos, portanto, ele é uma boa ponte, digamos assim, entre o hardware que ele próprio concebe e os produtores de videojogos, portanto, é uma forma de estabelecer a ponte. Ele fez o NEC 1 e o 2, embora não sejam os jogos que mais demonstrem o potencial da Playstation 4, mas pronto, ele consegue então estabelecer a ponte. Se bem que na Playstation 3 foi uma grande confusão, mas foram tiradas grandes lições na Playstation 3, a arquitetura da consola era muito confusa para os produtores, mas a Playstation 4 corrigiu isso na perfeição e esperemos que a Playstation 5 venha ainda a facilitar mais a vida dos produtores. Ora bem, não há grandes detalhes, não esperem especificações de hardware, mas há algumas pistas muito importantes e eu vou tentar não entrar, digamos assim, em termos técnicos, até tenho aqui notas porque de cabeça é muita coisa. Há um artigo muito bom na PC Gamer que eu também vou deixar o link, eles que são PC, mas obviamente que lhes interessa muito o hardware da Playstation 5, porque indica o futuro das consolas e do PC, neste caso, naquilo que diz respeito ao gaming, que é aquilo que nos interessa mais, obviamente. Ora bem, uma das coisas que Mark Cerny deixou claro e é uma das perguntas que se faz é, ok, estamos perante uma verdadeira nova geração de Playstation 5, será uma verdadeira ou será um upgrade como houve em relação à Playstation 4 e à Playstation 4 Pro? E ele já assegurou que sim, é preciso novas experiências, oferecer novas experiências, não é um simples, e lá está um simples, a atualização de hardware. Obviamente que o hardware atualizado e obviamente mais poderoso é uma das características de cada geração, isso é normal, mas ele deixa no ar que a consola pretende dar novas experiências. Obviamente que não sabemos que experiências são essas, ele só falou em termos do que é que hardware, o que é que vamos ter, mas obviamente que estamos a falar na era digital e eu próprio defendo que o futuro das consolas passam pelo digital. Esta ainda vai deixar seguros os fãs de consolas físicas, dos discos, esta consola vai ter obviamente esse suporte. Há quem diga, ah, esta é a última consola da forma como a conhecemos. Sim, há muito tempo que você anda a falar nisso, a própria Microsoft, como vocês viram, confirmou há dias, ou também no mesmo dia, digamos assim, da Playstation 5, a tal consola toda digital da Xbox One. Bom, mas isso é outro assunto e estamos aqui então para falar sobre a Playstation 5. Há aqui uma coisa muito importante que ninguém tem falado que é, ok, a Playstation 5, quando há uma quebra de geração, temos que olhar para trás. O que é que acontece? Que a Playstation 4 é um caso de sucesso. Vocês sabem que estão quase 100 milhões de consolas vendidas, há 100 milhões de utilizadores de Playstation 4 e a Sony, obviamente, que não vai simplesmente deitar isso para o lixo e começar do zero a recortar pessoas. Portanto, logo o primeiro feature que ele deixou descansado foi a retrocompatibilidade, obviamente que é uma das primeiras coisas, um dos primeiros features que as consolas têm que garantir ou não. Eu defendo que se é para ter, se é preocupação em jogar jogos da Playstation 4 numa geração seguinte, para que é gastar dinheiro no hardware, mas se podemos manter, obviamente, a consola atual, a Playstation 4. Obviamente que, havendo, é um extra e eu respeito isso, obviamente, mas há aqui um dado muito interessante que é a passagem mais suave entre a Playstation 4 e a Playstation 5, sendo retrocompatível, significa que os 100 milhões de jogadores vão aproveitar a sua libraria de jogos para jogar na Playstation 5. Isso é muito importante, queremos quer não, há muita gente que ainda tem backlogs de jogos para jogar, há muitos jogos ainda para jogar na Playstation 4 que continuam com grande qualidade na Playstation 5 e obviamente que eles vão respeitar. A Sony já teve aqui gerações em que dava a Playstation 3 com relação a Playstation 2. Atualmente, para se jogar o catálogo antigo da Playstation, temos que usar o Playstation Now, que é o serviço de streaming. Podemos jogar jogos da Playstation 2, Playstation 3 e até da Playstation 4. Portanto, isso vai ser, obviamente, uma das coisas a ter em conta na Playstation 5. Os serviços digitais não é uma moda, vieram para ficar e vão ficar. O Netflix, os videojogos, vai acontecer mesmo nas próximas gerações e acredito que a Playstation 5 tenha muito para oferecer nesse aspecto. Ora bem, o Mark Cerny já revelou também que já há muitos produtores já a trabalhar com os dev kits iniciais da consola, portanto, para se começar a ter um primeiro contacto com a nova consola e já há muitos produtores, muitas editoras a trabalhar com os dev kits. Eles até têm acelerado a produção, portanto, significa que a consola esteja prestes a chegar. Já foi desmentido o facto de, ok, estás a apresentar agora a consola, até ao final de 2019 vai ser lançada. Não vai, ele foi uma das coisas que disse, foi que não há consola para 2019, portanto, deixou no ar que 2020 seja a janela, então, que vai dar conta mais ou menos com os rumores que têm surgido que em 2020 seria o ano da Playstation 5. Portanto, vamos apontar para essa data. Obviamente que há vários fatores que irão condicionar o lançamento da Playstation 2020, exatamente por causa do hardware. E é isso que eu não quero entrar em grandes especificações. Vou deixar no link a discussão do artigo de PC Gamer, que já, perante as palavras de Mark Cerny, já projetou aquilo que poderá ser, então, a arquitetura técnica da Playstation. Eu não vou entrar, vou só salientar algumas coisas que me chamaram a atenção, e provavelmente vocês já leram sobre isso. Estamos a falar de uma consola, em primeiro lugar, que diz que suporta a 8K. Vamos ter calma na situação de dizer, ah, televisão 8K. Apesar de suportar a 8K, é a mesma coisa que dizermos que a Playstation original suportava a 4K, ou está a upscaling. A Playstation Pro já suporta a de raiz, mas ainda assim, há muitas limitações, e há muitas editoras que não estão a utilizar exatamente esse suporte com a 4K de raiz. Obviamente que a Playstation 5 ou a 4K vai ser Pinets, portanto vai ser uma consola, obviamente, focada a 4K de raiz, a center frames, etc. Vai poder ser utilizada a 8K. Obviamente que não temos ainda muitas televisões, conteúdos a tão nem ver, mas há uma coisa muito interessante que eu tenho acompanhado, é que, por exemplo, a inteligência artificial tem ajudado muito a fazer o upscaling, neste caso, de 4K para 8K. As televisões de Samsung, por exemplo, têm no seu processador inteligência artificial que aprende com o algoritmo de machine learning, que aprende, obviamente, os melhores contrastes, as melhores imagens, aprende com isso tudo e aplica a inteligência artificial para que o upscaling de uma imagem 4K em 8K seja tão suave que o nosso olho humano consiga detectar. Portanto, isso vai ser provavelmente aplicado a videojogos. Estamos a falar da utilização da tecnologia da AMD. Portanto, estamos a falar, então, da terceira geração do AMD Rising. Estamos a falar de um GPU e de CPU de 7 nanómetros na arquitetura, na microarquitetura de Zen 2. Portanto, para mim é tudo palavrões. O que interessa saber é que os processadores, quanto mais pequenos são, 7 nanómetros, neste caso, ao contrário do anterior, que acho que eram 12, torna a consola, requer menos energia, é logo um dos pontos. Portanto, estamos a falar de placas gráficas e processadores. Quanto mais poder, mais energia gastam. Mas quando se reduz esse hardware, digamos assim, aos componentes da hardware, a consola fica, então, necessita menos capacidade de alimentação e, dessa forma, não aquecer tanto. Portanto, é um dos fatores. Portanto, o GPU será a família nave, o processador será a nova linha Ryzen. Portanto, eu não sequer percebo muita coisa sobre a AMD. Sempre tive as minhas hardwares sobre Intel. Intel percebe mais ou menos. A AMD nem por isso, mas pronto. A AMD e a Ryzen, vocês nos comentários vão-me corrigir e vão-me, se calhar, mandar tomates a dizer. Não percebemos nada de hardware. E, é verdade, hardware hardcore de PC não percebe muito. Bom, temos, então, a arquitetura de processadores de 8 cores, de 7 nanómetros, Zen 2, micro-arquitetura. Estou a reler os dados de... Já não me lembro se foi da PSGamer, se foi da Wired, mas pronto. Os dois artigos estão na descrição. O que importa saber é exatamente isso, que é a capacidade de gerar Ray Tracing. Ray Tracing é daquelas coisas que têm sido muito badaladas. As novas placas da NVIDIA têm introduzido a GTX 2018 a GTX 2018, a Titanium. Esta aí são placas que custam 1.200 dólares, segundo os artigos. Ainda nem se quer me dar ao trabalho, meu Deus, de ver os preços que são muito caros. Sei lá, 1.000 euros, 1.200 dólares. Estamos a falar de placas que, neste momento, fazem Ray Tracing. E a PlayStation 5, já ia dizer PlayStation 4, a PlayStation 5 vai ter, obviamente, gráficos com Ray Tracing, o que é bastante bom em termos de tecnologia. estamos a falar de termos uma consola com tecnologia de 1.200 dólares. Quanto é que vai custar a consola? Obviamente que vamos ter consolas ao preço mais ou menos atual, 400 euros, 500 euros, não sei quanto. Significa que eles vão ter a solução da AMD, vai puxar pela indústria. Por isso é que o pessoal do PSGamer está muito atento à consola, exatamente porque as produtoras vão começar, então, a fazer mainstream da tecnologia Ray Tracing, vão começar a introduzir mais jogos, mais jogos, requer mais procura, o pessoal do PC também vai ficar com o bichinho, não querem ficar atrás da PlayStation, vão adquirir mais placas que suportam o Ray Tracing e, obviamente, que depois, quando a procura é muita, a oferta também aumenta e os preços baixam. Portanto, é isso é que interessa para a indústria e é isso é que é muito interessante. Outro aspecto que se falou é que o disco será SSD, portanto, estamos a falar de um disco, um solid state que é muito mais rápido que os HDDs atuais, como se sabe. Apesar de ser caro, um terabyte custa provavelmente 100 dólares, 100 euros e já será introduzível na consola. Portanto, estamos a falar de um tera. Não acredito que a consola tenha dois teras de SSD, se calhar já seria puxado demais, mas mesmo que tenha um tera já será interessante. Até foi demonstrado a comparação do Spider-Man, lá está a retrocompatibilidade, entre um loading de 15 segundos, cerca de 15 segundos na Playstation atual e o mesmo Spider-Man a utilizar um desenvolvimento da Playstation 5 demorou cerca de um segundo, uma coisa assim. Eu tinha aqui 60, mas não estou a ver. Mas para vocês verem a diferença entre correr com a arquitetura da nova consola, obviamente, e com o disco SSD a correr em relação àquilo que vemos atualmente. Portanto, estamos a falar de aumentos de loadings ou reduções de loadings muito consideráveis em relação às duas gerações. Ainda dentro da retrocompatibilidade, a nova consola vai suportar a Playstation VR. Portanto, estamos a falar dos kits atuais. Mais uma vez, as pessoas que fizerem a transição vão poder continuar a utilizar as suas unidades de Playstation VR. Não vão precisar de comprar uma nova geração, se bem que eu considero que seja necessária uma segunda geração dos óculos mais fluidos. Há muita gente que ainda se queixa com o frame rate. Portanto, penso que isso só por si, se calhar, a velocidade de processamento da consola irá dar uma melhor performance, obviamente, aos jogos. Já se conseguem fazer jogos muito fixos em realidade virtual, se calhar precisamos mais um bocadinho de poder. Lembramos de que os óculos de realidade virtual têm uma unidade de processamento externa, que é necessária. Portanto, provavelmente, para a Playstation 5 poderá não ser necessária. Não sei, estou a especular. No entanto, aqui nos artigos, eles falam na preocupação que é ok, já temos nesta atual geração jogos que ocupam dois Blu-rays. Estamos a falar do Red Dead Redemption 2 que são quase 100 GB. O que é que acontecerá nos jogos da Playstation 5 que, obviamente, vão ter mais texturas, mais algoritmos, mais processamento. vai utilizar mais memória. Portanto, os jogos em si, o software vai aumentar. Se eles vão manter o Blu-ray ou se, eventualmente, vai haver outro tipo de disco ou lá está o maior suporte no digital, ter o disco, mas ter também grande parte do digital. Um bocadinho, como já acontece atualmente, e a verdade é essa, nós instalamos um jogo físico na consola e levamos com patchs de 40, 50, para não dizer 90 GB de informação adicional da patch do Day One, por exemplo, como já aconteceu muitas vezes. E pronto, resumindo, eu teria que fazer aqui um vlog com um teste mais extensivo, digamos assim, para... Há muita especulação naquilo que foi dito na entrevista. Vocês leem a entrevista que é muito interessante. Há muitas perguntas em que ele se limitava a rir sem confirmar o que é que poderia acontecer. Obviamente que a Sony tem muitos segredos na manga, seja features para além do hardware, ele só falou em hardware, mas, em resumo, temos então processadores de 7 nanómetros, temos a placa gráfica que suporta ray tracing, temos o disco rígido, não será disco rígido, mas será um SSD, muito interessante, a me ver. Os especialistas apontam, mais uma vez, ele não falou, mas apontam para qualquer coisa como 16 GB de memória RAM. Portanto, estamos a falar de suporte a 8K e este aqui é um triquezinho que parece-me bait em relação àquilo que é possível fazer. Obviamente que não será nativamente, acredito que o upscaling, e olhando para a tecnologia atual dos processadores das televisões, obviamente que precisamos de conteúdo ou precisamos de televisões que suportem a 8K. A Samsung já existe no mercado em Portugal televisões de Samsung de 8K, mas com um processador que é possível talvez de inteligência social então fazer o upscaling suave. E acreditem, é muito fixo, eu já vi isso a funcionar. Temos então uma consola mais poderosa, retrocompatível, que é o que é mais interessante com a Playstation 4. Obviamente que deve ser suportada pelos serviços digitais, o Playstation 9, por exemplo, para ter acesso ainda mais, jogos do catálogo Sony e das consolas anteriores. Obviamente que vamos ter então processamento, mais memória, aquelas coisas que a gente quer para uma consola nova. resta saber como é que os produtores agora vão poder pegar nesse poder todo e transformar isso em experiências novas. Portanto, aquilo que a gente precisa é experiências novas para demarcar aquilo que o Mark Sernay disse, que é, não, isto não é uma atualização da hardware, mas sim uma consola de nova geração. Vamos ver como é que os serviços vão ser introduzidos, que novidades, que periféricos, que novas experiências é que a consola nos aguarda, obviamente, e vamos ver que jogos e que estúdios é que vão lançar jogos em 2020. Lembrem-se de 2020 há alguns jogos a caminho que estão anunciados para 2020. Há muitos jogos que vão ser lançados nas duas gerações, é normal que isso venha a acontecer. Jogos na Playstation 4 e na Playstation 5. Em 2020 há já aquela transição suave. Vamos ver preços e isso é interessante. E vamos, supostamente, não temos a Sony nem a E3 para nos, oficialmente, mostrar a consola, mas acredito que até ao final do ano a Sony faça uma surpresa de haver, então, um evento para apresentar oficialmente. Lembrem-se que a consola, o hardware, se fosse ao preço de hoje, era impensável. Comprar uma placa que suporte Ray Tracing em 1.200 dólares, um disco SSD mesmo 100, 150 euros, processador de 7 nanómetros, enfim, é puxar a tecnologia para a frente, tornar a tecnologia topo de gama equivalente a um PC topo de gama pelo menos atualmente mas com preços orbitantes numa caixinha mais pequenita e é isso que nos cita na indústria na guerra entre consolas e PC é as consolas tentarem puxar para o seu universo, digamos assim, o hardware. Lembrem-se que os produtores tendo, não tendo dezenas ou centenas de configurações no PC conseguem extrair tudo o sumo que as consolas nos oferecem, portanto, em termos de hardware e portanto é isso, a Bitola está do lado da Playstation 5 agora, um jogo o que é que a Microsoft vai responder com as suas consolas, provavelmente vai confirmar as suas novas consolas que são rumores mas que acabam por bater certo, a consola All Digital foi confirmada, já sabíamos dela há semanas para não dizer meses, foi confirmada todos os features que estavam prometidos e portanto é isto. Digam nos comentários o que é que vocês acharam, se me faltou qualquer coisa desculpem, eu estive aqui a cruzar informações, queria-vos dar algo mais específico mas é demasiado técnico, vocês leiam os artigos se estiverem interessados então, porque ele não disse nada mas obviamente que dá as especulações e as especulações para quem gosta de hardware são bastante interessantes, sobretudo o artigo da PC Gamer novamente vou deixar também o link do artigo da Wired que é onde foi dada então a entrevista oficial espero que tenham gostado das informações da Playstation 5 digam nos comentários o que é que vocês esperam desta nova consola se estão à espera se vão migrar ou se vão esperar para ver o que é que a Sony vai fazer obrigado por assistirem e vermos no próximo vídeo um grande abraço amigos e aí A CIDADE NO BRASIL